salve salve família tamo junto de novo mg sample tamo de volta fazendo aqueles kits pesado aí que a galera gosta né lembrando aí que toda montagem que eu faço eu deixo o kit na descrição ou então nos comentários beleza você pode baixar lá 0800 sem propaganda sem nada e montar seu kit aí também beleza você que é DJ aí curte montar uns kits né então pode pegar aí pode baixar à vontade beleza é então eu peço que se não é inscrito aí é o de paraquedas e se inscreve deixa aquele like para gente beleza compartilha aí com seus amigos que gostam aí do desse tipo de montagem né montagem nível hard ela mais complicada de fazer então bora se ampliar aí bora meter a mão nesse negócio aí tamo junto mg sample mpc em nível hard e aí a 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 Seguro, 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 seguro Seguro, seguro